Equipas de resgate retomaram as operações para encontrar cerca de 200 pessoas que permanecem desaparecidas após um deslizamento de terra na plantação de chá de Badula, no Sri Lanka. Cerca de meio milhar de soldados do Exército e do Centro Nacional de Gestão de Desastres continuaram com os trabalhos de resgate que tinham sido suspensos por causa do mau tempo. Na quarta-feira, devido às chuvas da monção, toneladas de lama destruíram cerca de 150 habitações precárias localizadas na plantação. A maioria dos residentes estava a trabalhar ou na escola. Cerca de 300 sobreviventes foram acolhidos em centros montados em várias escolas da região.